E nesta tarde o governo de Mato Grosso assinou a ordem de serviço para o início das obras de duplicação da rodovia dos imigrantes. Agora o governo também está realizando a entrega de títulos de propriedades a moradores de Vazia Grande. Quem vai trazer os detalhes ao vivo é o repórter José Porto. Boa noite, Porto. Boa noite, Aron, boa noite a todos que acompanham ao vivo aqui no Cidade Alerta Mato Grosso. Nós estamos aqui no lançamento, ou seja, do primeiro lote de obras da rodovia dos imigrantes, a sua duplicação dos 28 quilômetros. Eu estou ao lado aqui do governador Mauro Gomes, que acabou de assinar essa ordem de serviço. E a gente vai entender um pouco os detalhes dessa expectativa muito grande, desse principal trecho, dessa rodovia, que é uma expectativa, claro, de vasagradenses e cuiabanos, onde escoa o maior canal de escoamento de Mato Grosso. Governador, é um momento histórico para Mato Grosso, para Cuiabá, para Vazia Grande, porque essa rodovia acabou sendo conhecida aí como o trecho da rodovia da morte. Essa história começa a mudar a partir de hoje. Boa noite. Boa noite. É um momento histórico não só para Cuiabá e Vazia Grande, mas na BR-163, nesse trecho aqui chamado de Rodovia dos Imigrantes, que vai lá do Distrito Industrial de Cuiabá até o Trezo Lagarto, passa milhares de carretas de Mato Grossense, de pessoas que vão para a região norte, que vão para Rondônia, que vão para o Acre e passam por aqui. E, lamentavelmente, hoje o trânsito aqui é um caos total e isso continuaria durante muitos anos se o governo de Mato Grosso não tivesse assumido essa rodovia para si. Nós tiramos a concessionária antiga, que não deu conta de fazer a obra. Essas obras já deveriam ter sido concluídas, todas, 100% da Imigrantes, até 2019. Não fizeram e o governo de Mato Grosso foi lá agora em 2022, início de 2023, assumimos. A duplicação já iniciou, temos vários trechos dela em obra, recuperamos a pista e hoje aqui nós já demos a ordem de serviço para começar a duplicação do trecho do Distrito Industrial até a ponte, com a duplicação da ponte também sobre o rio Cuiabá. E, na sequência, nós também já autorizamos a licitar e contratar o trecho 2, que é da ponte até o 3 do Largato. Então, nos próximos 18 meses, se Deus quiser, nós teremos obras aqui. Vai causar um transtorno também, porque rodovia em obra é um tal de pareciga, mas, pelo menos, é um transtorno que todo mundo vai enxergar dia a dia, as melhorias, as ações, para que no futuro, não muito distante, nós tenhamos aqui uma belíssima rodovia para a cidade de Várzea Grande, que usa muito, para a ligação Várzea Grande-Cuiabá, ali no Distrito, e também para todos aqueles que vão para a região norte, vão para Rondônia, vão para a região oeste do Mato Grosso, que passam aqui por essa rodovia. O governador, é um apunilamento de pelo menos quatro rodovias federais, e passaram alguns governos federais e não conseguiram resolver essa situação aqui na região metropolitana de Várzea Grande. Passou uma ideia, ou seja, caseira, do seu governo para conseguir essa solução. O que foi possível chegar a esse ponto? Olha, só foi possível, primeiro, porque nós tivemos coragem, o governo de Mato Grosso teve coragem de peitar o problema e ir para cima para resolver. E segundo, também, porque nós criamos as condições em Mato Grosso para o Estado poder fazer investimento. Porque quando eu entrei aqui, e muitos devem se lembrar disso, em 2019, no primeiro mês, ali em janeiro de 2019, o Estado estava com o salário atrasado, devendo para Deus e todo mundo. Então, nós tivemos que fazer muitas medidas para colocar ordem na casa. colocando ordem na casa, hoje o Mato Grosso consegue fazer importantes investimentos, não só esse aqui, mas já terminamos mais de 3.500 quilômetros de rodovia, mais de 200 pontes de concreto de grande porte já foram concluídas em Mato Grosso. E se Deus quiser, até o final do nosso mandato, vamos entregar aí 5.500. É um recorde no Brasil. Não tem ninguém no Brasil que chega nem perto daquilo que o nosso Mato Grosso está conseguindo fazer. Estou com muito orgulho do nosso Estado e de tudo aquilo que todos nós, mato-grossenses, estamos fazendo nesse Mato Grosso. O senhor falou que a aplicação da ponte, inclusive, são cinco viadutos atendendo a região urbana no entorno dessa rodovia e 600 milhões de reais de investimentos. Esse recurso é do Estado. Como é que vai ser a aplicação disso? Ou seja, a liberação da ordem hoje é de 302 milhões. Até agora, todo o recurso do investimento está sendo feito. Foi aportado pelo governo do Estado de Mato Grosso para fazer essa obra. 100% do dinheiro do governo do Estado de Mato Grosso e também da tarifa que é arrecadada aí no pedágio que é cobrado, que hoje paga-se as despesas, o salário de quem trabalha, todos os prestadores de serviço e o que sobra também vai para investimento nessa rodovia. Então, hoje, 100% dos investimentos da 163 é dinheiro do governo do Estado de Mato Grosso e dinheiro do pedágio daquilo que sobra da despesa corrente, daquilo que se gasta do mês a mês. Quando o governo assumiu essa rodovia, ou seja, retirou daquela empresa que não estava conseguindo tocar justamente as duplicações, governador, existia uma dúvida se o Estado teria condições de garantir isso. E agora, esses 28 quilômetros, parece que eles representam a solução do maior problema urbano relacionado a essas rodovias. O senhor colocou que no prazo de 18 meses, isso já vai ser uma página tirada? Esse prazo de 18 meses é o contrato que já assinamos com a construtora para se dar uma ordem de serviço. Primeiro, você assina um contrato e o contrato estabelece 12, 18 meses a partir da ordem de serviço que está registrada com o dia de hoje. E quem duvidou que nós íamos fazer é porque não conhecia ou tinha mania de duvidar. Nós nunca falamos que ia fazer algo e deixamos de fazer. Parou aquele tempo de lançar obra, parou aquele tempo de lançar placa de obra. Hoje aqui nós temos uma ordem de serviço, está cheio de caminhões da construtora ali enfileirados, pode ser mostrado, já pronto, mobilizado para começar a obra aí nos próximos dias, já ter obra ali naquele primeiro trecho que já está autorizado. É uma nova história nesse trecho da região metropolitana de Cabá e Varzegrande, governador? Começa hoje uma nova história e vamos deixar, se Deus quiser, em 18 meses as tristes lembranças do passado e vamos ter aqui uma moderna e eficiente rodovia ligando Cuiabá, Varzegrande e todos que passaram aqui pela BR-163 ligando a região norte, Mato Grosso e aos outros estados também da região norte. O senhor vai para o próximo evento agora, que é entregar títulos, inclusive, de famílias da região aqui. Ou seja, a agenda está apertada, como é o nome? A agenda bastante apertada, tenho viajado muito. Uma agenda importante de buscar investimento, uma agenda importante também de representar Mato Grosso em diversas reuniões. Na próxima terça-feira, tenho uma reunião em Brasília com o presidente Lula, com alguns ministros na área da educação e tenho procurado me desdobrar. Eu, nossa equipe, cumprindo o nosso dever de garantir que tudo isso continue acontecendo e viver esse bom momento que Mato Grosso está vivendo, fazendo importantes investimentos. Obrigado pela gentileza de nos atender, quando a gente já vive aqui no Cidade de Alé. Parabéns aí, bom trabalho. Obrigado, um grande abraço e boa sexta-feira e um bom final de semana para todos. Com friozinho aí, dá tempo para tomar um vinhozinho, um quentão, uma caipirinha. Que todos tenham um bom final de semana, se Deus quiser. Um abraço. Muito obrigado, governador. Tudo bom para o senhor. Está aí, Anodo. Ao vivo aqui o governador Mauro Mendes. Portanto, esse momento extremamente importante no lançamento dessa obra, a duplicação dos 28 quilômetros da rodovia aqui dos imigrantes. E, claro, o movimento festivo, o governador está muito animado em relação a tudo isso, já com a ordem de serviço assinada e as obras começam, de fato, já a acontecer aqui nesse trecho, que a gente conhece bem, Anodo, de muitas tragédias que a gente sempre mostra aqui, inclusive, no Cidade de Alé. Eu volto contigo. Boa noite. Boa noite. Obrigado, José Porto. Sem dúvida, uma ótima notícia, uma notícia boa, né? Boa para os matogrossenses, para o Brasil e para o mundo. A considerar que nós somos aqui um Estado que realmente produz muito e precisa ter uma logística que tenha, primeiro, né, possa preservar a vida. Porque ali, aquele trecho ali da imigrante, realmente, infelizmente, com muitos acidentes. E, do outro lado, dar uma fluidez maior. Porque ela atende, não só, todos os municípios do Estado do Mato Grosso, no seu processo de logística, de escoamento daquilo que a gente produz, conecta com o Vazer Grande e, consequentemente, Cuiabá, de Cuiabá para o Brasil e Brasil para o mundo. Então, quer dizer, é um processo que, de certa forma, de certa forma, a gente já sonhava com isso, né? E é dinheiro do governo do Estado do Mato Grosso. Essa pergunta que o Porto fez foi muito oportuna, porque eu faria exatamente essa pergunta a ele, né? De onde vem o recurso? E é do governo do Estado do Mato Grosso e pedágio. O que prova que, quando você tem uma gestão honesta, íntegra e com transparência, faz. Faz. Por que a outra empresa não fez? Porque boa parte do recurso que ela tinha, inclusive de pedágio, que a gente pagava, ia para pagar banco. Pelo menos é isso que ela alegou. Agora não. Agora o governo do Estado conseguiu, de certa forma, lá atrás, no que ele chama de ajuste, né? E que, à época, se chamou o Pacto para o Mato Grosso, inclusive com a anuência da própria Assembleia Exativa do Estado do Mato Grosso. Medidas duras, né? difíceis que o governo do Estado teve que tomar no seu primeiro momento, nos primeiros meses, convencendo, inclusive, a Assembleia Exativa do Estado do Mato Grosso para que esses ajustes pudessem ser feitos, para chegar no que se tem hoje, uma condição financeira muito melhor do que se tinha lá atrás, fornecedores pagos, um passivo muito menor, né? E o Estado pungente crescendo a cada dia como referência, inclusive, de gestão para o Brasil. Tanto é que ventila-se a possibilidade de se colocar o Mauro Mendes como um candidato, uma vice de uma candidatura à presidência da República, né? Ou até mesmo à presidência da República. Isso está sendo ventilado por todos os lados. Por quê? Porque demonstrou e vem demonstrando muita eficiência de gestão, muita capacidade, muita competência, né? Isso que é importante. É isso que a gente precisa. Saber que os impostos que nós pagamos, né? Realmente, lá na ponta, existe uma contrapartida, sabe? Porque uma obra dessa envergadura, que tem milhões de investimentos sendo feitos, né? Quem ganha com isso é a sociedade como um todo. E é isso que a gente precisa cada vez mais. Esse tipo de compromisso é que a gente precisa cada vez mais.